Vamos fazer a atualização do sistema. Os parâmetros dessa semana ficaram assim. Vou estar colocando aí os valores. Esse coentro aqui foi do ciclo passado. Apresenta alguma deficiência. Adicionei hoje o calato de ferro. Vamos ver para a semana como é que vai se comportar. Os alfacos estão gigantes. Os alfacos estão gigantes. Olha. Fez uma semana que eu coloquei a proteção e faz uma semana que eu não realizo a descarga aqui no cone. Junta bem pouco sujeira aqui. Vou fazer aqui uma descarga agora para ver quanto vai sair de sujeira. Olha. Olha. É. Retém alguma coisa. Como eu tenho pouco peixe não dá para fazer uma avaliação. Agora esse aqui sai bem, né? O decantador funil aí. Hoje está um pouco nublado. É. É. Não sei se vou conseguir mostrar que os alfaces estavam murchadinhos em função de não ter o sombrito. Esse alface roxo tem uma coloração diferente do que está na bancada. Alguns aqui não tiveram desenvolvimento muito bom. É. Mas também os peixes estão com menos raízes, né? Eu até vou construir ali um 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 espaço para tentar fazer o sistema zine jangada sem interferência dos peixes. Mas para a condição teve até um desenvolvimento satisfatório. A condição da água é boa. Retiramos 10 peixes aqui dessa caixa. Vou fazer a despesca lentamente de 10 em 10. que eu vou ver uma dosagem de cobre para tentar corrigir o problema dos caramujos. Não vai ter jeito. Eu vou ter que fazer o cobre. Não é o que eu queria, mas não vai ter outra solução. Eu vou diminuir a quantidade de peixe nas caixas. porque eu sei que vai afetar minha colônia de bactérias também. É. Se fizer sol, porque o tempo está um pouco nublado, a gente filma ali os alfaces murchos, né? Por volta de 11 e meia. É. Hoje não fez muito sol. O tempo está nublado. Mas você pode ver aqui que essa alfaces fica bem murchinha quando o sol está. Essa daqui não sente tanto. Essa daqui não sente tanto. Até deu uma chuvinha. Mas, mesmo assim, está murcha. Agora é meio-dia e 10. Vamos ver se para semana eu consigo mostrar essa condição aí, né? Tem que providenciar o sombrito, né? Não dá para ficar sem o sombrito, não. Eu vou ver se eu coloco um de 50% a 80%. Vou ver qual é o melhor. Não dá para ficar sem o sombrito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.